Por conta do solo que ainda está saturado, foi feito alguns furos de topografia na estrada, o material que ainda não está pronto para ser lançado, por isso que a gente ainda não colocou o equipamento que eu tenho aqui, está todo aí, está chegando mais bolos, a sala, tudo a gente tem aqui em condó de equipamento para trabalhar com a estrada de vocês. A única coisa que falta chegar ainda é uma usina de MDR e uma usina de micro-revestimento que deve estar chegando na semana, mas isso aí eu só vou usar depois, não é de imediato. De imediato mesmo é, eu tenho que recompor a plataforma, levantar os grays e tenho que lançar o material. Mas para me lançar esse material, eu tenho que estar com o material que está abaixo do solo, ele não pode estar saturado, ele tem que estar bom, seco para poder pegar a compactação. Como choveu muito, você olha, mas está seco, seco em cima. Quando você começa a cavar, embaixo ele está muito úmido ainda, então não tem como ter a compactação. Por isso, eu acredito que aqui a gente só esteja mesmo trabalhando com força mesmo até o começo do mês. Aí, vocês vão fazer o que nesse período? Nesse período a gente está trabalhando com o projeto das fontes, para poder já encostar o material para começar as fontes, porque o material tem de fora, não é daqui. E, paralelamente a isso, a topografia deve estar passando aqui essa semana que entra, já levantando as cotas para poder a gente começar a fazer. Aí, por que você botou o patrão? Não. O que eu prometi foi, nesse período, eu ia dar tráfego na estrada, que lá no graduado estava isolado, para sair do triângulo, não estava passando na estrada. A gente botou a patrão, passou um rolo, a gente fez um trabalho até melhor do que o de vocês aqui lá. Por que a gente fez? Porque lá no graduado estava isolado. E como o pedaço era tão pequeno, porque aquilo que eu fiz lá, eu vou ter que refazer tudo isso. Vou ter que pôr o material. O material que eu peguei lá, eu só peguei o da estrada, joguei, botei umas carradinhas num lugar que estava pior e derramamento. Então, basicamente, lá foi isso para dar tráfego. Foi o que foi prometido, foi feito. Aqui a gente andou abrindo a plataforma mais, larguecendo, arrancando um pouco de asfalto. Esse asfalto vai ser todo, todo arrancado, todinho. Entendeu? Então, a previsão mesmo de a coisa acelerar mesmo é no começo do mês. Junho. Júlia, que é quando a gente espera que já dê, já dê esse material, já dá a compactação para a obra. A obra de vocês aqui, o prazo são 15 meses. Nós não vamos ter preocupação com o recurso, porque o recurso aqui não é recurso próprio do governo, é recurso de empréstimo do governo. Na placa lá, vocês podem ver que tem caixa econômica. Governo do Estado, caixa econômica, o Estado só entra com a contrapartida. Então, é dinheiro de empréstimo, certo? É dinheiro de empréstimo. Então, assim, em relação ao período vedado de eleição, a obra não vai parar. Por quê? Porque a obra já foi dada a ordem de serviço antes do período. Então, não vai ter problema de parar, focar na eleição. Não vai ter problema. Eu acho que no inverno vai parar. No inverno, onde a gente estiver com a base pronta e der para fazer a parte do tratamento e do microrevestimento, não tem problema. Se a base, por acaso, não foi feita a base, não tem como trabalhar no inverno. Aí a gente vai fazer o quê? Drenagem, alguma coisa que der para ir fazendo enquanto suspende de novo para a gente tocar. É por isso que ela é que são 15 meses. E em 15 meses a gente vai trabalhar aí... 8. Vamos dizer assim. Em minuto de sete, a gente tem esse espaço. É, justamente o espaço de chuva, que tem alguma coisa que não vai ser possível. Ocupa, eu estava me perguntando. Não, ele está aqui para esclarecer, tirar dúvida. É ruim a gente vir trabalhar, passar na comunidade de vocês sem saber de nada o que está acontecendo. Em relação à questão da fiscalização, não é só o Estado que fiscaliza. Como o dinheiro é da Caixa, vai ter o fiscal da Caixa também fiscalizando. Para sair uma medição, é Caixa, governo do Estado e empresa. Os três juntos para liberar uma medição. Então, tudo vai ser bem acompanhado e vai sair de acordo com o que está no projeto. Porque se não sair, a Caixa não libera. A Caixa é muito rigorosa. Muito mesmo.